. 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 Então, vamos lá. eu não sabe o meu coração. eu não conheço de ver se amar. Eu entendo que vim lá, ele confia no lugar, ele vive. Ele vive usando, onde eles vivem. Seu chão. Você ganhou de ver você. Seu chão. Ele vive no chão, porque você pode se cair. Se você não, porque você não, . 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 Então, vamos lá, vamos lá. Então eu vou fazer uma questão de cultura que eu já vou fazer. Então eu vou falar para sentir a culpabilidade. E o chien. E o chien vou fazer uma coisa que eu vou fazer para proteger. Então eu vou dizer que o chien é o melhor amigo. E já vou fazer. Agora eu vou fazer isso. Você vai fazer isso. O chien que ele vai atravessar a lío. Vamos fazer isso. O chien é o mesmo tempo há. Não é malade ou não é malade, mas não é malade. Por isso não é malade. A gente não quer comer isso. Quando a questão de cultura, a gente tem que ficar bem claro, a gente não vai comer isso mesmo. Mas a gente não quer comer isso mesmo, a gente não quer comer isso mesmo. Tudo isso é preciso refletir, se fazer de fazer em questão de cultura. o 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